Mais um Peter e mais um Diário da Mãe do Missionário e eu estou morrendo, morta de calor, quase derretendo, mas eu tinha que vir gravar vídeo. Tô toda maquiada, fiz a maquiagem pra postar no meu Instagram, inclusive se você não me segue, vou deixar aqui, corre lá pra você ver essa maquiagem. O óculos tá escondendo, então se você quiser ver, você vai ter que ir lá. Já adianto que é meio que de carnaval. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente eu estarei no acampamento com a Giovana, mas já deixei vídeo gravadinho pra vocês e sei que membros da igreja, uma grande parte, também vai estar no acampamento, mas enfim, tô derretendo. Gente, eu tô suando, tá calor real, oficial. Essa semana foi interessante que meu filho não mandou resumo, né, pra variar, eu já tô quase desistindo desses resumos. A gente conversa tanto, ele me conta o que tá acontecendo, que depois ele, sei lá se é preguiça ou o que que é, ele nem sempre tem mandado resumo. Mas a gente conversou bastante e foi muito importante porque eu queria desabafar com meu filho uma coisa e eu falei, por que não desabafar hoje? Não quero perder essa oportunidade. E eu sei que os missionários passam muitos desafios na missão e às vezes eles podem ter aquele sentimento, será que eu tô trabalhando bem? Será que tá fazendo diferença na vida dessas pessoas? Será que tá fazendo diferença na vida de alguém? E eu achei muito importante falar, tanto que hoje eu vim aqui mais centrada em falar sobre isso do que preocupar com resumo. A semana dele foi boa, teve batismo, eu fiquei muito, muito, muito feliz, não só, claro, pelos batismos, mas por ver que o trabalho dele não tá sendo em vão. Certo, o fruto do trabalho é o batismo. Porém, além do batismo, o meu filho conseguiu conquistar a confiança dos membros do ramo Paracuru. E isso são coisas que não tem preço, sabe? Gente, eu tô suando, tô pregando, desculpa. São coisas que não tem preço. A irmã Leila me mandou fotos do batismo, eu vou deixar no final do vídeo pra vocês darem uma olhada. Ele comentou comigo que essa semana ainda ele ia pra Fortaleza, porque vai ter conferência de zona, e também como vai ter a semana do carnaval, o presidente da missão prefere que os missionários, no caso dele que tá no interior, prefere que fiquem na capital Fortaleza, porque essa época do ano no Nordeste tem muito bloquinho, muita festa de carnaval. Então não dá pros missionários trabalharem, fazer o prosseletismo, principalmente quando é a cidade de interior. Porque se concentra muito aquela muvuca e tem muita coisa, muita iniquidade, muita coisa que não combina com a missão. Como, por exemplo, pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, fumando, às vezes até usando droga. Enfim, coisas que eles não vão conseguir pregar o evangelho pra essas pessoas. Essas pessoas merecem, são filhas de Deus também, mas uma pessoa que tá pulando carnaval, a última coisa que ela quer é parar pra ouvir a palavra de Deus, ela quer pular carnaval. E na capital, eles têm a maior chance de trabalhar normalmente, porque tem os locais concentrados onde vai funcionar bloquinhos, e nos bairros nem sempre tem, então talvez eles consigam trabalhar nos bairros. E como eu disse pra vocês, eu queria desabafar algo com o meu filho, que eu queria que ele guardasse isso no coração dele. Sinceramente, eu falei, eu preciso falar isso pra ele. Eu vou ler no Hangout o que eu falei pra ele, e se você é mãe de missionário, fale isso pro seu filho, que vai ajudar ele a não se cobrar tanto. Claro que ele tem que trabalhar, sabe? Tem que ser diligente, obediente, se esforçar ao máximo. Mas ele precisa ter consciência disso, que eu falei pra ele o seguinte. Meu filho, sua missão não é em vão. Saiba que se você vier embora e não tiver feito diferença na vida de nenhuma pessoa, você fez diferença na minha vida. Seu trabalho aí, de alguma forma milagrosa, me ajuda a perseverar até o fim. Obrigada. E aí ele respondeu com o coração e falou assim, mas tente sempre desenvolver os atributos, né? Que seriam os atributos de Cristo. E aí eu respondi, tá bom. E tudo que você faz é um cartão de visita da igreja. Aí ele continuou falando e ele falou o seguinte. Bom, e aí ele falou o seguinte. E tudo que você faz é um cartão de visita da igreja pra quem não é membro. Principalmente da própria família. E eu achei isso muito interessante que ele falou. Realmente as nossas atitudes são um cartão da igreja. Realmente as nossas atitudes são um cartão de visita. Porque se a gente faz mil obras boas, caridade, não fizemos mais que obrigação. As pessoas não reparam, não percebem. Se a gente comete uma falha, nossa, mas tinha que ser membro da igreja de Santos dos Últimos Dias. Ué, mas não é membro da igreja? Então nós somos muito apontados, perseguidos. Precisamos nos policiar. Eu não sou perfeita, eu cometo erro todos os dias. Mas muitas coisas eu procuro me policiar. Aquilo que eu já adquiri, eu procuro não errar naquilo que eu já tenho testemunho. Tem muitas coisas que eu ainda preciso trabalhar. Como ele falou, eu preciso desenvolver mais os atributos de Cristo. Muita coisa que eu preciso trabalhar. Porém, algumas eu já tenho mais facilidade. Então eu procuro observar esses que eu já tenho facilidade pra eu não regredir. Porque o objetivo é progredir. Eu tive uma experiência essa semana que me fez também refletir muito a respeito da obra missionária. Não só porque eu tenho um filho na missão, mas como realmente ver o sacrifício que esses jovens fazem. Eu fui buscar uma mochilinha da Giovanna, que ficou no carro do meu sogro. E aí uma pessoa de São Paulo trouxe pra eu buscar. E eu andei uma média de, sei lá, três, dois, três quilômetros. E tava um sol muito forte. E eu tava indo buscar a mochilinha. Eu ia de Uber, só que eu falei assim, ah, dois quilômetros, três, não é tão longe não. Vou a pé. Arrependi. O sol tava muito forte. Muito forte mesmo. E nesse dia eu passei mal, por causa do calor. Eu literalmente passei mal. Minha cabeça ficou doendo muito. Eu transpirei muito. O meu corpo ficou cansado. E naquele momento eu só conseguia refletir no seguinte, caramba, eu fui buscar uma mochila e eu voltei pra casa de Uber. Detalhe, eu não tinha condições físicas de voltar a pé. E aí eu falei, caramba, eu andei, eu só fui até o local e não dei conta de voltar pra minha própria casa. Nesse sol de rachar. Imagina todos os missionários servem no Nordeste. Que o Nordeste brasileiro é muito quente, muito quente mesmo. E eles andam todo santo dia. Eles não têm a opção de pegar o Uber e voltar pra casa. Então isso me fez refletir que realmente o meu filho, assim como muitos missionários, eles estão sacrificando muito pra levar a palavra do Senhor. Eles... O sacrifício é muito grande. Quando a gente tá trabalhando, muitas vezes no ar-condicionado, ou no meu caso eu não tenho o ar-condicionado, mas cheguei em casa, tomei um banho gelado, liguei o ventilador e tomei um refresco gelado, eu consegui, tipo, aliviar, sabe? E no caso dele? E no caso dos outros missionários? Que eles não têm ação. Eles precisam, sim, sair de casa, fazer o proseletismo, independente. Eles têm horário a cumprir. Carga horária é igual quem trabalha de carteira assinada. Eles têm que cumprir regras. E entre essas regras está sair de casa num determinado horário e só voltar em determinado horário. Então eu consigo ver... Eu já sabia que a missão era realmente uma doação muito grande, mas eu consegui ver o quanto o meu filho tá se sacrificando nesse período. Não vou chorar. Não vou chorar. Enfim, então o Diário da Mãe do Missionário dessa semana, eu queria mais refletir, fazer essas reflexões, contar pra vocês, né, sobre isso que eu falei com o meu filho. Foi muito legal. Eu mandei fotos da Giovanna pra ele. De vez em quando eu mando, né? E ela tá com tênis, que parece muito um tênis que eu tenho. Ele, seu tênis, tipo, ela tá usando seu sapato. Eu falei, não, não é o meu. O dela é parecido. Mas ela tá calçando o meu número. Ela já veste minhas blusas, tem roupa minha que já serve pra ela. Então, assim, ele fica surpreso. Quando ele encontrar com a irmã dele, ele vai tomar um susto, porque ela cresceu muito em relação a um ano e um mês atrás, né, que tem um ano e um mês que ele tá na missão. Então, imagina quando completar dois anos. Imagina em dezembro, quando ele encontrar com essa menina. Ele vai tomar um susto, um susto muito grande. Então é isso. Esse foi o Piden. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre falo em todos os vídeos, se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, que ajuda bastante a divulgar o meu vídeo. E eu sempre peço pra vocês, se você é mãe de um missionário, tem um amigo, irmão, namorado, alguém que tá servindo uma missão de tempo integral, conversa comigo nos comentários, que eu adoro conversar a respeito da missão e até a respeito de outros assuntos também. Você sempre me encontra com facilidade no meu Instagram. Corre lá, inclusive, pra ver a maquiagem que eu fiz. Eu sempre respondo todas as pessoas que me mandam direct. Eu ainda não... A fama ainda não chegou na minha vida, então eu ainda dou conta de responder as pessoas. Se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrita, chegou aqui agora, caiu de paraquedas, falou, gente, que diário de mãe de missionário é esse? Quem que é essa louca? O que é que ela tá falando a respeito de missão? Ative as notificações. Um grande super beijo. Vou deixar as fotos que eu recebi essa semana aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus